Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW, e depois de muito tempo, finalmente, eu trago pra vocês mais um ranking com zumbis. Dessa vez, vamos falar daqueles nanicos pestinhas, que podem incomodar bastante nossas plantas, e não é só por causa da risadinha safada deles não. Tá, eu sei que a maioria deles não tem nenhuma habilidade especial, muitos tem a mesma vida de um zumbi básico, 190 DPS, mas alguns deles possuem algo a mais, que com certeza já te fizeram ficar atento à presença deles no campo. Ai GW, mas eu tenho narciseólico, ó, PG no ombro pra eles. É, realmente, nosso querido narciseólico elimina todos eles com tranquilidade, mas vamos deixá-lo de lado e analisar apenas os zumbinhos em si, beleza? Nesse ranking, eu listo os 5 piores zumbinhos do PVZ2, na minha opinião, até outubro de 2022, no caso, os mais problemáticos. E se você não viu, eu já fiz um top 5 com os devoradores, hein? Tá aqui nos cards o link. Bora começar, então. Em quinto lugar... Zumbinho Jurássico. O quinto pior zumbinho pra mim é o pestinha do pântano jurássico, com sua tanga lilás de bolinhas roxas. Ele até pode ser mais fraco que os demais, com apenas 95 dps de vida, mas anda mais rápido e devora as plantas em bem menos tempo que os demais zumbinhos. Isso pode ser um problema se você não tiver recursos para posicionar suas plantas, ainda mais se vierem vários em múltiplas fileiras. Rapidinho eles vão atravessar o campo, hein? Quando lançado pelo devorador jurássico, ele cai na terceira coluna. Se houver uma planta ali, rapidamente ela será devorada e o zumbinho avança. Você vai querer ter um atirador em cada fileira para eliminar a ameaça. Tem esse destaque comparado com os outros, mas não fica em posição melhor porque é facilmente eliminado por plantas que causam dano. Em arenas e pps, não dá muito trabalho a jogadores que tem boas plantas, e em geral não incomoda justamente porque tem vida baixa. Mas não deixa de ser uma ameaça, especialmente na aventura. Em quarto lugar, Zumbinho Dragão Um dos diabretes da Idade das Trevas, o Zumbinho Dragão aparece pela primeira vez na batalha contra o zumbão desse mundo, gerado em algumas bolas de fogo lançadas pelo dragão. Por incrível que pareça, ele não aparece nas outras fases do mundo. Possui as mesmas características de resistência e velocidade que a maioria dos zumbinhos. Porém, ele tem um diferencial que faz você ficar atento à sua presença. O danado é imune a dano de fogo, meus amigos. Ou seja, plantas dessa classe e explosivas não conseguem fazer nada contra ele. Não adianta usar vinha, cereja bomba, flor meteórica, nem nada do tipo. E se você deseja usar o deck de ervilhas clássico, não pode usar o tronco na frente, porque ele incendeia as ervilhas que passam por ele, e aí o zumbinho não vai tomar dano. Agora, se seu deck for de plantas de outras classes, ele se torna um zumbinho comum que você consegue eliminar sem muitos problemas. Em arenas e pp's, essa imunidade a fogo obriga o jogador a ficar atento na presença desse zumbi. Só que tem coisa bem pior, né? Vamos pra eles então. Em terceiro lugar... Zumbinho de festa! Diretamente do circo, para atazanar sua vida, o zumbinho de festa é um dos mais resistentes já criados em pvz2. Ele pode vir caminhando normalmente ou ser lançado pelo canhão. Aliás, falando no canhão, ele tem o dobro da resistência do canhão normal do Mar dos Piratas, 1.200 DPS, e rapidamente tampa o único zumbinho de festa que fica dentro dele no meio das suas defesas. E o menino aguenta muita porrada. Primeiro você precisa destruir o chapéu dele, que é mais resistente que um balde. 1.300 DPS contra 1.100. Só pra você ter uma ideia. E depois ele vira um zumbinho comum, com apenas 190 DPS de vida. Se ele cair em cima de uma planta em perigo de vida baixa, e você não tiver uma trepadeira, ou um narciseólico da vida, a chance dela ir pra vala é muito alta. Outra ajuda excelente contra esse zumbinho é o imangumelo, que arranca o capacete dele, tornando a eliminação do mesmo muito mais fácil. Até o dia que eu gravo esse vídeo, a única aparição do zumbinho de festa em PP's foi na de circo. Até hoje a Donniei não misturou os zumbis de circo com os romanos e com a Zecorp. Já na arena, ele aparecerá pela primeira vez no torneio do Zumbão da Pimentinha. Se você tiver vendo esse vídeo de fevereiro de 2023 em diante, ele já deu as caras. Leve o narciseólico, leve o imangumelo ou outras plantas que causam bastante dano. Caso contrário, você passará aperto com esse zumbinho. Felizmente o devorador não carrega ele. Já já a gente vai falar disso, beleza? Em segundo lugar, devora zumbinho jurídico. Um dos maiores pesadelos na perseguição da Penny. Jesus! Quem teve a brilhante ideia de criar um mini devorador? Só pode ser um infeliz. Não é possível. Assim como o zumbinho de festa, o devora zumbinho, carinhosamente chamado de devoradorzinho, tem uma baita resistência. 1100 DPS. E tem as habilidades dos brutamontes de esmagar plantas ao invés de devorar. Segurar um devoradorzinho lançado pelo devorador diretor na terceira fileira é uma tormenta para quem tem plantas fracas. O bicho sai batendo em tudo que vê pela frente até ser derrotado. Usar a turbinada na hora exata do lançamento ou colocar o narciseólico é de grande ajuda para lidar com esse infeliz. Agora, se ele vier a pé, só o narciseólico ou bons atiradores para eliminar a ferinha super resistente criada especialmente para PP. Já na arena, ele também já deu as caras. E dá o mesmo trabalho. Diz aí nos comentários se você já passou raiva com esse zumbi. Ah, garanto que já. E antes de anunciar a mini praguinha mais assustadora já criada, quero fazer duas menções honrosas. Uma ao zumbinho mochileiro da cidade perdida, que arma uma barraca em quadrados dourados que geram zumbis básicos, cones ou baldes até a cabana ser destruída. Isso pode dar um grande trabalho. Só que sem esses quadrados, ele é apenas um zumbinho normal que nunca conseguirá armar sua cabana. Ele vai apenas largar a mochila no quadrado à sua direita quando morrer. Como os quadrados dourados são raros em arenas e PP's, ele acaba não oferecendo muito risco. E uma segunda menção ao zumbinho superfã, que pode vir caminhando ou ser lançado pelo All Star no canto esquerdo do campo. Ao cair, ele se mata e leva junto a planta no quadrado, onde ele se explode dependendo da vida dela. Mas também não oferece tanto perigo assim. Só tem esse diferencial mesmo. Pronto, meu povo. Agora sim, vamos para o maior mini pesadelo do jogo no momento. Em primeiro lugar, Zumbinhos de Festa Gêmeos. Se um zumbinho só já dá para rir e chorar, que tal dois em um? É, meus amigos, o circo nos presenteou com mais um pestinha além do zumbinho de festa. Trata-se dos zumbinhos gêmeos, os quais vêm juntos dentro de uma roupa que mais pareceu uma coxinha de frango ou saco de batata. Essa roupa possui 190 DPS de vida. Assim que ela é destruída, os zumbinhos são lançados à frente nas fileiras adjacentes, cada um com os mesmos 190 DPS de resistência. É mais ou menos que nem quando você destrói o barril pirata. Quando vem caminhando, até que não é uma grande ameaça, já que dá tempo de você destruir a roupa e os dois zumbinhos gerados. Melhor ainda com o Narcis Eólico, que manda eles para fora com roupa e tudo. Agora, lembra quando eu disse que o devorador de circo não carregava o zumbinho de festa? Então, meu povo, ele carrega justamente esses danados aqui. Imagina só ele lançando na terceira fileira os zumbinhos gêmeos e você deixando eles avançarem Pouquinho só que seja. Só um pouquinho. Meu amigo, já pode subtrair dois carrinhos do seu gramado. Porque ao destruir a roupa, os zumbinhos já vão sair se jogando para frente, praticamente em cima da sua casa. E aí as suas plantas vão ter que se virar nos 30 para conter os dois. Baguio é sinistro. Dependendo, nem as suas melhores plantas vão conseguir segurar se os seus carrinhos já não estiverem mais lá. Os zumbinhos gêmeos só não deram cabelos brancos na galera porque eles ainda mal apareceram no jogo. Mas se um dia a EA valorizar eles, se preparem para fases de arrepiar os cabelos na PP e na arena. E esse foi o meu top 5 com os piores zumbinhos. Deixe aqui nos comentários o seu ranking, respeitando as opiniões dos coleguinhas. E se eu falei qualquer besteira, peço que me avise aqui nesse vídeo. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Além de apoiar o canal, você será avisado sempre que um vídeo novo for postado. É só apertar no botão inscrever-se aqui embaixo. E é isso. Tchau, tchau pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.